Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal começa agora. Vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ney Pereira tem mais informações ao vivo sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaís, bom dia a todos. Pois é, Thaís, agora às 10 horas da manhã, o presidente recebe o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aqui no Palácio do Planalto. Às 11 horas, a audiência será com o comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato. E à tarde, o presidente Michel Temer vai a Salvador, onde participa às 7 da noite, da posse das novas diretorias da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB, e do Centro das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB. Esse evento marca também a comemoração dos 70 anos da FIEB e também do SESI, o Serviço Social da Indústria da Bahia. E foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a exoneração de sete ministros. São eles Mendonça Filho, da Educação, Fernando Bezerra, de Minas e Energia, Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, Leonardo Pisciani, do Esporte, Sarney Filho, do Meio Ambiente, Marques Beltrão, do Turismo e Diogo Oliveira, do Planejamento. A maioria desses ministros deixam os cargos para disputar as eleições de outubro. A exceção é Diogo Oliveira, que deve assumir a presidência do BNDES. E nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer participou de um encontro com o interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, o general Braga Neto. Depois desse encontro, o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, conversou com os jornalistas. Vamos ver como foi. O general Braga Neto trouxe ao conhecimento do senhor presidente da República, dados que mostram que houve uma redução significativa dos casos de lesão corporal, roubo a transeunte e roubo de veículo, quando tomada a comparação da Semana Santa de 2017 e a Semana Santa do corrente ano. No caso de roubo a transeunte, houve uma queda de 559 para 251, uma redução, portanto, de cerca de 55%. As mesmas tendências positivas se revelaram para os crimes de roubo ao turista, roubo de carga e homicídio doloso, para o mesmo período de referência. Os casos de homicídio doloso foram reduzidos em quase 50% e os casos de roubo de carga, de 73 para 21, ou seja, uma queda de 71%. No período de janeiro a março deste ano, houve igualmente evolução positiva. Para o crime de roubo de veículos, houve uma redução de aproximadamente 18% no Estado e de mais de 30% na capital e baixada. Continua hoje a transferência voluntária dos venezuelanos de Roraima para outros estados do país. A ação é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. A equipe da NBR acompanha o deslocamento desses imigrantes. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte, quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal, em crise econômica e política. Osvaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há seis meses, quando a fome bateu à porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. De esta pessoa que está aqui, pesava 97, 98 quilos aproximadamente. Aqui, recebido grande ajuda de parte dos brasileiros. Le agradezco muito, muito. Um país que está completamente na ruína, saqueada, e completamente a gente morrendo, comendo animais e comendo perros. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que, com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmila, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Eu ia esperar o futuro. Como lhe disse, ter meus filhos aqui, ter segurança, ter direitos humanos e garantia, que é o principal ser humano a nível mundial. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. São 116 pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise e agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. 116 imigrantes já desembarcaram aqui na base aérea de São Paulo e foram levados em ônibus até os abrigos da cidade. Eles vão receber o suporte da prefeitura, vão ter acesso a aulas de português, a cursos de português, acesso às unidades de saúde e as crianças vão ser matriculadas nas escolas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho